Ei, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Eu sou o Bruno Nepo e hoje eu quero começar com vocês um novo tipo de vídeo. Estão cheio de novidades, estão tendo coisas interessantes para vocês. E eu sei que muitos de vocês nesse período de férias ou de festas de final de ano, que ficam um pouco mais tempo em casa, ou que estão de férias escolares também, usam esse tempo para descansar, claro, que é a primeira coisa que a gente pensa, mas também usa esse tempo para colocar as leituras, os estudos, ou as leituras recreativas mesmo, em dia. Coisa que eu também faço. Então, eu pensei em dividir com vocês algumas leituras ou alguns livros a partir deste vídeo mensalmente. mostrando para vocês coisas que eu comprei, coisas que eu estou lendo, coisas que eu descobri e que são interessantes. E, principalmente nesse vídeo também, coisas que eu recebi de escritores ou de editoras. Eu estou muito feliz, o canal está crescendo, está tendo um alcance muito legal. E com isso também tem chegado aqui novos parceiros, editoras, autores e também pessoas que estão interessadas em somar com o nosso projeto. Isso é bem bacana. Então, eu trago para vocês também hoje essa listinha de livros de recebidos. Eu estou considerando aqui, então, mais ou menos os últimos dois, três meses, que é desde quando eu não atualizo muito nem nas redes sociais lá do Instagram e nem aqui no canal também para vocês coisas sobre leitura. E, a partir do ano que vem, eu espero gravar esse vídeo uma vez por mês para colocar vocês a par de tudo o que está acontecendo. Quer saber das coisas um pouco mais rápidas e um pouco mais atualizadas? É só você me seguir lá no Instagram que eu ponho muito conteúdo diariamente, coloco conteúdo lá para vocês e também compartilho nos stories muitas coisas legais que vem chegando aqui para mim, aqui em casa. Mas antes de mostrar os livros, vê aqui embaixo se você já é inscrito no canal. Se não é, seja bem-vindo, se inscreva no canal, dá uma conferida nos outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar muito do que encontrar por aqui. Se você já é inscrito, mais uma vez, bem-vindo de volta. Não esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário, para que o nosso vídeo seja engajado e para que o canal tenha cada vez mais esse alcance que eu falei para vocês e a gente chegue rapidinho aos 5 mil inscritos. Vou começar pela listinha de livros recebidos, tá bom? Vou começar aqui então por um que eu já recebi tem uns dois meses. Eu tive muitas complicações aqui nas minhas organizações de estudo e trabalho, o Enem, apresentações dos meus alunos. Acabei me enrolando um pouco, que é o livro, deixa eu redorar um pouco, é o livro Pós-Deus, que a editora Vozes me enviou esse mês, não, né? Já tem uns dois meses. Mas eu estou lendo e eu vou trazer para vocês aqui no canal resenha desse livro em breve, tá bom? Então eu tenho aqui um marcador bem legal. Se quiser conhecer um pouquinho melhor sobre esse marcador, eu já falei sobre ele lá no Instagram. Recebi do autor esse livro chamado Sopro das Musas, Fundamentos Filosóficos da Música. Muito interessante, parece ser um trabalho acadêmico. Ele faz assim uma viagem pela história da música e da filosofia, esse caminho entre música e filosofia, um livro que parece bem aprofundado, tá? E eu vou colocar aqui no cantinho para dar uma chance para ler também, principalmente para consultar, né? Esses livros assim são bons para consultar, principalmente quando a gente precisar de um termo ou de alguma teoria específica. Tenho também aqui da editora Albatroso um outro recebido, também recebi do autor, o ensaio sobre a crise da felicidade. Também parece outro tratado, tá? Já dei uma folheada, mostrei também lá no Instagram. Esse livro vai falar um pouco sobre a ideia de felicidade, aproximando aqui com o Balma e também com alguns helenistas. Achei bem interessante, tá? Falar a crise do trabalho, a crise do erro, tudo em relação à felicidade. É um livro mais fininho, de rápida leitura, 84 páginas. Fica aqui então mais uma dica. O próximo é essa fofura que eu vou admitir que eu fiquei muito feliz de receber esse livro, porque vocês já sabem, né? Vocês que me acompanham mais tempo, que eu adoro o Nietzsche, o pensamento do Nietzsche. Então fiz minha monografia, meu mestrado, pretendo caminhar pelo doutorado um pouquinho com o Nietzsche também, não largar a mão dele. E chegou aqui então, falando em não largar a mão, caminhando com o Nietzsche. Esse livro é tão interessante, por quê? O autor, ele vai percorrer o caminho que o Nietzsche fez para escrever o Zaratustra. E nesse percurso, ele vai também pensando aquilo que o Nietzsche pensou, sobre a sua própria vida também, fazendo reflexões muito interessantes, né? E é algo, uma edição maravilhosa. Adoro essa edição, inclusive elogiei também lá no Instagram. É um livro não tão pequeno, mas também é um livro que parece muito fácil a leitura. Eu já li um capítulo, vou falar sobre esse capítulo que eu li lá no Instagram, no IGTV, se você quiser saber um pouquinho melhor. Não sei se eu já publiquei quando esse vídeo sair, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre esse capítulo lá. Mas eu fico aqui muito feliz de ter recebido esse livro, de ter me encontrado, esse entusiasta do pensamento do Nietzsche. E fica aqui a indicação para você, a editora Red. Agora vamos falar das minhas compras, principalmente nesse último mês, que foi o mês da Black Friday e também de umas promoçõezinhas que eu encontrei em Cebo. São pessoas que vão muito a Cebo. Descobri um recentemente aqui em Belo Horizonte e por isso também trago coisas de lá. Esse livro eu descobri na leitura aqui da minha cidade, Vida de Schopenhauer. Eu me interesso muito pelo Schopenhauer também. É um livro já mais antiguinho, mas esse livro saiu por R$4,90. E eu não podia deixar de trazer. E eu vou fazer também uma indicação de biografias para vocês aqui no canal em breve. Outros dois livros que eu comprei, acredite, aquilo. Tem uma loja aqui na minha cidade chamada... Uma loja não, uma livraria, né? Chamada Outlet dos Livros, se não me engano. E lá, está uma promoção também já há algum tempo, nesse final de ano, que muitos livros estavam a R$19,90 o quilo. Então eu não paguei nem R$10 nesses dois livros aqui. O primeiro, eu não conhecia... Vou admitir para vocês. Eu não conhecia esse texto do Stuart Mill sobre a sujeição das mulheres. Vou ler em breve, porque... Segredinho para você que está aqui comigo no canal até agora. Vai ter uma playlist nova sobre feminismo aqui em breve. Então eu vou ler rapidão esse livro. E tem também aqui uma espécie de compilado dos textos, dos principais textos do Hegel, nos cursos deles de estética. Também esse livro, ele entra para a minha vida num momento importante, que eu preciso estudar esse texto. E em breve eu conto para vocês também. Essas agora são as últimas. Essas foram as compras da Black Friday, tá? Então eu trago para vocês o... A Ordem do Discurso do Foucault. Também vai ter vídeo em breve aqui no canal. Esse em brevíssimo, porque eu já estou escrevendo o roteiro, que já vou gravar em breve. Sobre esse vai entrar na playlist dos estudos fundamentais de filosofia. Então eu vou dissecar essa obra para você. Vamos resenhar ela inteira. Não desiste do canal. Fica aí. Depois eu comprei esse aqui. Estava baratinho também na Amazon, se não me engano. Na Black Friday saiu a R$ 9,90. Alguma coisa assim. O Futuro de Deus e do Deepak Chopra. Não é exatamente um livro filosófico. Apesar de esbarrar em muitos temas e refrações filosóficas. Mas eu comprei esse livro, apesar também do autor ser controverso, né? Que escreve um pouquinho aí algo próximo de alta ajuda. Eu comprei esse livro para juntar com esse aqui, o Pós-Deus. E para juntar com outros dois ali atrás. Não vou conseguir mostrar para vocês agora. Num... Lá vai eu também deixar aqui os meus mistérios, né? Num outro projetinho aqui do canal para vídeos também, que vocês vão ficar sabendo em breve. Mas é... Vou conseguir costurar essas coisas aqui. Não se preocupe não. Uma pesquisa ali particular, que tem a ver com diferença de repetição. Que eu fiz inclusive com vocês aqui um vlog de leitura no canal. Eu comprei um livro introdutório, a obra do Deleuze. Apesar de já ter lido algumas coisas dele. Estava precisando de umas orientações mais específicas. Me indicaram essa obra da História 34. Deleuze, uma filosofia do acontecimento. E para terminar, quem viu meu surto lá no Instagram, nos últimos dias, essa edição maravilhosa. Para não dizer o contrário, mas o texto é maravilhoso. Eu preciso de ler esse texto. Eu preciso estudar esse texto. Da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. Mas nessa edição que deixou a desejar pela editora Companhia das Letras e pelo seu companhia de bolso. Eu até gosto do Companhia de Bolso do Nietzsche. Eu tenho várias edições do Nietzsche, mas os textos do Nietzsche são menores. Então, aqui eu tenho o quê? Ó, calha massa. Bom, esses eram os livros que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessarem por algum deles, vou deixar o link de compra aqui embaixo, que você vai ser direcionado para a Amazon. Você comprando por esse link, você já sabe, me ajuda, mas não paga nenhum centavo a mais por isso. É só comprar pelo direcionador do meu link. Antes de você ir embora, dá uma olhadinha aqui do lado, que eu vou deixar para vocês duas sugestões de vídeos. Uma, de uma leitura e de uma resenha que eu fiz do livro do Sartre, que eu recebi da editora Vozes, e uma outra que eu faço indicações de livros para vocês. Não vai embora sem deixar o seu like, sem compartilhar o vídeo. A gente se vê numa próxima e tchau!